Mano, o vídeo nem começou e eu já queria falar isso Já a Luísa tá viciada em desenho, sério Ela tá aqui o tempo inteiro com o caderninho desenhando Desenha o bichinho dos monstros S.A. Desenha o isso, desenha o olho Não, tá desenhando tudo, a Luísa não para de desenhar um minuto mais É que tipo, lançou um curso de desenho No final do vídeo eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse curso Então fica com o vídeo aí que depois vocês vão aprender a desenhar Ah, bro! Debe, 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 debe Eu falei, Maria, vem fazendo o deb comigo que ela passa a vôo no deb Vem, Kél, me faz o deb Não, 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 não Não, 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 não E aí, rapaziada, mano, cala a boca, meus cachorros não cala a boca, mano Fala mais que a Maria, esses cachorros chatos aqui Maria, o vídeo de hoje vai ser um vídeo legal pra você, tá Não é vídeo dizendo sim, que eu sei que é o que você ma... Não, não, sem desenho do céu. O vídeo de hoje a gente vai... Olha o Kelfi, você quer aparecer? Falou. Olha o branquinho aqui. Mano, minha casa parece um zoológico de tanto de cachorro, olha isso. Ó, vamos fazer o seguinte, aproveita que você tá no vídeo. Se você não foi inscrito no canal, já faz o que, Maria? Se inscreve. Ai, eu caí aqui. Se inscreve no canal, bro, deixa o like. Hoje o vídeo vai ser um vídeo muito especial pra você, só que só vai descobrir depois, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai ser um trato. Eu vou realizar um sonho seu, que é uma surpresa, que é algo que eu sei que você vai gostar muito. Então você vai ficar feliz. Só que em troca, eu vou poder te irritar um pouquinho hoje, no dia, tá? O que você acha? Eu vou te matar, eu vou te matar. Você vai gostar, você vai gostar, vai valer a pena. Eu juro que não é trollagem, tá bom? Fechou? Então toma já logo que tá pra cá. Esperta, otária. Trouxa! Então toma. Você não tem nem desconfiança do que vai ser? É uma coisa que você vai gostar muito, tá? Depois de várias coisas. Então, então você vai ficar assim, ó. Então vamos fazer o seguinte, até o final do vídeo eu vou te dando várias dicas, várias dicas, até você descobrir, fechou? Porque vai que eu dou uma dica agora e você já descobre. Aí você já descobriu. Então eu vou te dar várias dicas e no final, quando você descobrir a dica, eu vou e revelo pra você. Nossa, vai deixar cego com isso aqui? Toma. Toma, dá uma cabeçada na Maria. Toma, dá tudo com a Maria. Kelf, Kelf, vem cá. Meu cachorro me deixou no vácuo. Nem meu cachorro me ama, mano. Eu sou um merda, meu irmão. Pra você que não entendeu o vídeo, mais ou menos, a Maria vai dando dicas e vai dando sugestões do que ela acha que é. E no final de tudo eu vou revelar pra ela, entendeu? Eu acho que eu já sei. É o quê? A gente vai no shopping, você vai comprar alguma coisa? Não, não. Não, não é nada de comprar, é algo mais emocional que você vai ficar muito feliz. Não é nada de comprar, então já elimina tudo que tem pra comprar, tá bom? Tô triste, não tô feliz. Ou pode ser algo de comprar e eu esteja mentindo pra você. E aí? É por haters, bro! Relaxa, confia. Só que, ó... Ah, eu vou puxar muito esse cabelo. Ai, Maria. Meu cabelo é curtinho, o seu é grande, o seu dói menos. Vai pensando em mais coisas aí até você acertar, hein, mano? Pode pensar em muitas coisas. Meu, a gente acabou de chegar no shopping. Maria, você tem alguma suspeita do que ia ser a surpresa? Nada? Nada? Zero, bro! Zero! Tem agressão física aqui. Meu Deus, 20... Eu ia pegar um iPhone X, uma boneca... Não, eu ia pegar aquela caixa de logo, a BBBorn. Pra que você ia pegar a boneca? Olha o preço da boneca, Maria. É 300 reais. Meu Jesus Cristo, que amado. Mano, é sério, a gente faz 24 horas dizendo assim no mercado, eu já fico duro, sem dinheiro. Não, mas a BBBorn, ela só é mil. Quanto? Mil reais uma boneca? É, ela só é de verdade. Tá louco! Ô, mãe, ô, Luísa, vem cá. Ela falou que quer uma boneca, Maria, né? Aí eu falei, sim, legal, uma boneca, né? Posso te dar uma boneca. Mas ela falou que é quanto o preço da boneca? Mil. Mil reais? Fala, meu Deus. Não, ela tem cabelo de verdade. Mas é uma boneca. Mas você prefere uma boneca ou um iPhone? Um iPhone. Meu Deus, imagina, 24 horas dizendo assim no shopping. Mano, eu ia ficar pobre. Eu já tô pobre, já sou pobre. Agora, meu Deus, meu Deus. É aquela ali, João, ó. Eu também queria uma dela. Vamos ver o preço dela. Ah, 69,99, Maria. Dá pra comprar, ó. Ai, você tá achando que é isso aqui, meu? Olha aqui, é uma boneca, Maria. Super linda, 69. É quanto isso aí? Não, isso aí é 40 reais. 40 reais dá pra comprar. 40 reais é de boa, hein? 40 reais é de boa. Ali, ó, 40 reais, tá vendo? Não, vamos embora. Chega de ver brinquedos, chega de ver... Meu Jesus, Amar, 500 reais numa bola rosa. Vambora, vambora. Não, não, Maria, não olha aí. Que sua surpresa não vai ser essa. Vai ser outra surpresa que você vai gostar muito também, viu? Confia em mim, confia em mim. Do que que mais eu vou gostar? Mano, você vai gostar. Confia, confia. Daqui a pouco eu vou te dar mais uma dica pra você tentar adivinhar, fechou? Então daqui a pouco vai ter mais uma dica. Se você não acertar eu te dando a dica, você tem que pagar um desafio aqui no shopping. Você acha legal? Eu vou te dar a dica, se você errar, você vai pagar um mini desafio, fechou? Bate, bebe for haters. Só um pouquinho de mico, fechou? Tá. Então demorou. Então eu vou te dar o desafio. Então eu vou te dar o desafio. A Maria ainda não tem ideia da surpresa. Ela ainda não sabe se é coisa de comprar, se é algo que ela quer. Eu achei que era uma LOL ou uma boneca. Não, não é boneca. Não vou falar se é celular ou não, tá? Olha aqui ainda dessa forma. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Quais seus três youtubers preferidos? Humberte, Btube e Mamute Congelado. É seus três youtubers preferidos. Então tá bom. Foi uma dica já. Ó, fala mais nada, mas foi uma dica, fechou? Acho que foi mesmo. Não, calma, calma, calma. Tem que pensar, ó, você não pode ficar tão feliz. Irmãos Berte, eles estão num avião vindo pro Brasil, porque eles estavam nos Estados Unidos. Btube tá em Nova York e Mamute Congelado mora em Sertãozinho. Então pode ser que não seja nada. Foi uma dica, só foi uma dica. Maria, você não tem ideia nenhuma do que vai acontecer, né? Não, 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 não é dizendo sim, não é dizendo sim, sai daí. Maria, ó, aqui tem um monte de gente, você vai ter que pagar um mini-mico, fechou? Porque você não sabe. Mas eu desconfio. Não, você paga um mico e eu pago um mico, tá bom? O que você achou? Fechou? Eu pago um mico e você pago um mico. A Maria não conseguiu acertar, ela ainda não tem nem ideia, ela tem um pouco de ideia, mas ela prefere não arriscar de primeira. Então vai ter que pagar um mini-mico, tá? Quer saber o quanto vai ser? Mano, esse shopping é bem lotado. Só de eu virar assim, ó, dá pra ver que passa a gente o tempo inteiro. E ali tem um negócio branco, meio que um pilates branco, uma coisa grande. Eu vou filmar lá. Você vai ter que passar com as mãos pro alto gritando, tipo... Vai lá correndo, dá a volta e vem correndo de novo. Na hora que chegar aqui tem que fazer dab for haters, bro, e a gente vai embora. Mano, você vai gostar, vai ser uma surpresa. Vai, vai. Corre, negada! Vem, Maria. Grita, 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 grita. Dab for haters. Olha aqui, olha aqui. Acho que não valeu muito bem. Você não gritou. Não gritou. Não gritou. Não gritou. Não gritou. Não gritou. Eu vou junto com você então, fechou? Tá. Então vem, vem com ela. Não, vem comigo e você lá. Não, eu vou junto aqui, ó. E você aqui? Vem, vem comigo, vem comigo. Uau, bro! Uau, bro! Meu Deus, olha o tanto de gente olhando pra gente. Que viagem é essa, velho? Mano, meu shopping tá muito cheio. Você tá com vergonha? Mano, é sério, tem muita gente olhando pra gente. Não sei por que calma. A mulher tá ruim. Sabe qual que é o problema? Aqui tem muita gente olhando pra gente. Agora a gente precisa voltar a tudo isso que a gente correu. O sangue de Jesus tem poder! E vai todo mundo olhar pra gente de novo. Vamos embora, quietinho aqui, ó. Meu, só essa mini corridinha que eu dei, eu já cansei, sério. Eu tô muito sedentário esses últimos dias. Eu corri daqui até ali, tô mais cansado do que tu. Tô suando já. Ô, cheira meu sovaca aqui, mãe. Vê se tá fazendo. Ah, que nojo! Mentiroso! Meu Deus! Tá cheiroso o cheiro. Não, vou mostrar. Ah, mano, elas tão mentindo, sério. Eu dei uma corridinha, eu só cansei, mas eu não cheguei a suar ainda. Pior em mim que eu passei a minha vida. Calma aí, mas se você continuar errando ainda, vai ter mais um mico. Não, porque, coitada da senhora, quase teve um treco que ele passou e a minha vida deu. Eu passei aqui, ó, correndo que nem um doido. Só que você já sabe, né, que provavelmente vai ter mais algum desafio pra você. Então você precisa pensar bem. Mas eu já desconfio, é melhor eu já falar, né, que eu já... Não, mas se você falar e errar 100%, aí já era. Você não vai ganhar a sua surpresa e você vai ter que ficar pagando desafio. E aí? É melhor você ter certeza antes de falar, tá bom? Então pensa bem pra garantir legal isso. Maria, a gente tá indo embora do shopping, a gente tá aqui no meio da loja, tá? Você já tem uma dica, mais ou menos, do que vai acontecer. E eu não sei o que é. É, a gente tá indo embora, eu não comprei nada pra você, hein. Só que é o seguinte, mais um desafiozinho pra você, porque no final você vai gostar muito, tá? A gente tá aqui no meio da loja, a gente nem sabe se pode gravar aqui. Só que Maria, vou fazer um desafio rápido pra você. Eu sei, ela tá vindo, ela tá vindo. Deita na porta da loja ali, só deita ali naquele tapete e a gente já vai embora. Só deita, a gente levanta e você vai embora. Vai, mas tem que ser logo, aproveita que ele tá vindo aqui, hein. Vai, vai. Deita. Deita e dorme, vai, vai. Deita e dorme, deita e dorme. Deita, tem que dormir, você tá acordada ainda, Maria. Você tá acordada. Tá entrando gente na loja. Mano, a mulher tá vindo, a mulher tá vindo. Mano, a mulher da loja tá olhando muito ali pra gente. Fiquei um pouco vergonhada agora. Bate aí, Maria, bate aí, bate, bate. Olá! Dep for Haters, bro. Ele fez eu correr a loja inteira. Não, calma, você correu uma vez sem gritar, depois eu corri junto com você e eu não tinha nada a ver com a correria. E mesmo assim eu corri. Não, mas... E agora eu fiz você ficar um pouco deitada na porta, mas ó, por enquanto você tá amarecendo a sua surpresa. Luisa feia. Você tá amarecendo a sua surpresa, tá? Quando a gente chegar em casa, você vai ganhá-la. Mano, vamos ligar pro mamute congelado agora. E aí, mamute congeleiram. E aí, banana com pão. E aí? Banana com pão. Viado, vai falar que a minha irmã, mano, ela é sua fã. Fechou, então. Ela é muito sua fã. Eu sou fã dela, mano. Eu sou fã dela, seus vídeos. Você já assistiu os vídeos com ela, já? Eu casco-bico, eu sou o maior fã dela. Aí, ela vai ficar mó feliz. Ela vai ficar mó feliz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Não, eu vou parar de te ligar agora. Eu só vou ver pra conversar com você e mostrar você pro vídeo. Aí, eu vou chegar nela. Vou dar o celular na hora que estiver ligando. Ela não vai entender nada, fechou? Fechou, bora. Aí, você se enrola com ela lá, mano. É nóis. Fala! Mano, já conversei com o mamute. Agora, eu vou chamar a Maria. E vamos ver qual que vai ser a reação dela. Pera aí, já vou deixar o telefone ligando aqui pro mamute. Maria! Ô, Maria! Maria! Pera aí, viado. Ela já tá vindo. Tá de fora. Maria, vem cá, Maria. Eu vou te dar sua surpresa, meu. Vem cá, Maria. É o seguinte, entendeu? A sua surpresa ia ser uma surpresa tripla hoje. Em uma só, só que não deu. Por quê? Eu ia colocar você pra falar com a Viih Tube, porque eu sei que você é muito fã dela, só que ela tá em Nova York. Eu consegui falar com ela mais ou menos. Os Bert estão viajando. E agora, o seu outro YouTuber preferido pra você conversar com ele. Oi! Oi! E aí? Oi, tudo bem? Ela assiste todos os vídeos, mamute. Ela é a verdadeira mamutinha da mamuteira. Ou seja, você é uma mamutinha! Sim! Olá, galera. Tivemos um problema com o microfone do Joãozinho. Peço que ignorem. Valeu! Mano, a Maria é muito fã. Maria, eu falei que eu ia fazer uma surpresa pra você. E fala aí, mamute, pra ela qual que vai ser a próxima coisa. O mamute vai vir aqui pra casa. É! Só pra gente gravar junto. Eu sou seu fã também. O mamute te assiste, Maria. Eu vou aí em casa pra gente gravar. Ó, o... É, uma famosa. Eu sou fã dela, o número um. É o pão com banana. Tô falando, ela é fã. Ela é fã. O mamute, ele esqueceu uma mochila dele aqui em casa da última vez que ele veio. Então ele tem que voltar pra pegar essa mochila. Aí já vai gravar com a gente, fechou? Então bate aí, Maria. Ele tá me gravando o vídeo. Então, ó, seu sonho ainda não foi realizado. Foi pela metade, né? Você conversou com os seus youtubers preferidos. Só que agora ele vai vir aqui em casa pra te ver. Ó que coisa maravilhosa. Ó como eu não sou o irmão que só trola você, viu? Eu sou o irmão do Ben também. Tá feliz comigo? Tá feliz? Eu só tava zoando ela, tadinha. Eu falei, eu vou fazer uma coisa boa pra ela, né? Você tá com vergonha? Ela tá ficando vergonha, mamute. Então manda um beijo, manda um beijo pro mamute. Mamute, manda um beijo. Eu falo mamute, manda um beijo, ele não manda um beijo. Então o mamute lá no sertãozinho, longe, meu escutão do celular me deixa no vácuo. Mas então é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Deve for haters. Fala pra geral, deixa o like, mamute. E aí, se não você vai bater o dedo. É nóis, Marília. Eu venho aqui em casa só pra te ver, Marília. Ele é seu fã, só porque você é fã dele. É nóis, rapaziada. Meu, pra você que ficou até o final do vídeo, só pra aprender como a Luisa tá fazendo aqueles desenhos, mano. Porque ela tá desenhando muito, ela fica desenhando o tempo inteiro só porque ela aprendeu agora. Vai no primeiro link da descrição, porque no primeiro link da descrição tem um curso de desenho que é um preço super acessível, mano. É muito baratinho e outra coisa, mano. Você vai aprender a desenhar. Bro! Sabe quando você vê aquele desenho ou você vê alguém desenhando e você fala, mano, eu queria desenhar que nem essa pessoa e você não consegue? É tipo, meu caso, né? Porque eu desenho muito mal. Faz uns dois dias só que eu tô mexendo com esse curso e eu já tô conseguindo desenhar, bro. Então você também pode desenhar. É só clicar no primeiro link da descrição agora, agora, agora. Então vai tá assim, ó. Curso de desenho, um link, você clica e você vê. E vê tudo certinho lá, tudo bonitinho que você vai aprender a desenhar. Fala aí, amor. Você não já aprendeu a desenhar? Aham. Você não já aprendeu a desenhar? Aham. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal. Esse é um mundo de desenhistas. Primeiro link na descrição é nóis, bro. Tchau, tchau.